Oi gente linda no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer um cartão para o dia dos pais muito fácil e muito lindo se vocês querem aprender vem comigo E aí E aí E aí E aí Então gente ficou assim o cartão Olha que lindo que ficou muito fácil de fazer e eu pintei aqui o bigodinho de preto e vocês viram que é bem fácil Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram deixe seu like comenta compartilhe suas redes sociais Fiquem com Deus beijoca tchau tchau